Música Com prefácio do ministro do STJ, Ricardo Vilas Boscoeva, o livro Direito dos Seguros, Comentários ao Código Civil, foi lançado em cerimônia no Espaço Cultural do Superior Tribunal de Justiça. Além de abordar os 46 artigos do Código Civil relacionados aos contratos de seguro, a obra examina outros nove dispositivos legais sobre pontos de grande importância para a matéria, como a validade e a interpretação dos negócios jurídicos, a prescrição e os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. Tudo isso pela lente de renomados civilistas. O livro tem a coordenação dos advogados e doutores em Direito Civil, Tiago Junqueira e Lango de Berg. Segundo Tiago Junqueira, cada comentário da nova obra sobre Direito dos Seguros é dividido em três sessões. Então o primeiro tópico seria origem da disposição, por exemplo, como que esse artigo era tratado no Código Civil 16 ou ele foi inaugurado no Código Civil de 2002. Depois o segundo tópico é principais aspectos controvertidos, então que a gente dialoga um pouquinho com a jurisprudência do STJ. E o terceiro tópico analisa disposições relacionadas, ou seja, como que esse artigo do Código Civil se relaciona com outros artigos do Código Civil, mas também outros artigos no âmbito da regulação infralegal. Então, por exemplo, atos normativos da SUSEP e do Conselho Nacional de Seguros Privados. Para o outro coordenador, Ilan Goldberg, a publicação lançada será um guia valioso para os operadores do direito em geral. A gente vem observando nesses últimos anos, talvez de dez anos para cá, um crescimento considerável de julgados por parte do Superior Tribunal de Justiça em matéria de contratos de seguro. Então, a nossa obra também teve a finalidade de preencher uma lacuna para que, do ponto de vista doutrinário, a gente tivesse uma fonte segura de consulta para que juízes, desembargadores, ministros, e além de tudo isso, nós, advogados, possamos recorrer por ocasião de nossas dúvidas, para a elaboração de nossas teses no nosso cotidiano. O projeto editorial Inédito no País tem o prefácio do ministro do STJ, Ricardo Vilas Bosco Eva. Legenda Adriana Zanotto